Mas bom mesmo é quando uma mesma pessoa faz os três gols. Aí pede música no Fantástico. Neto Baiano, três gols, tem que ter música no Fantástico. Qual a música que você pede aí? Vendo a página, a moda, né? Cantou aí que tá estourado aí. Então parabéns. Virando a página, a moda? A moda. Vendo a página, a moda. Tomara que eu continue pedindo um bocado de música aí nesse Fantástico. Agora e dou um tchau. Hoje eu sou mais eu. E ponto final. Viro a página agora e dou um tchau. Hoje eu sou mais eu. E ponto final. Viro a página agora e dou um tchau. Hoje eu sou mais eu. E ponto final. Viro a página agora e dou um tchau. Tá aí o som para os três gols do Neto Baiano. O Neto fez três e o CRB venceu o Céu por 4 a 0 pelo Campeonato Alagoano. Parabéns, artilheiro! Outros a gente vira a página. E outros a gente troca o livro. Chama a moda, a moda! Também teve artilheiro pedindo música no Campeonato do Acre. E foram dois do mesmo time. Bora começar com o Araújo. Eu quero pedir Leandro Leonardo, um sonhador. Maravilha, Araújo! Agora o Anselmo. Olha, como é a estreia, eu quero pedir a música do Fernandinho, Uma Nova História. Boa, Anselmo! Com os três do Anselmo, os três do Araújo e outros dois dos amigos, o Atlético venceu o São Francisco por 8 a 0.